Muito bom dia, meu nome é Clara, from Mozambique, from Maputo. Eu vim aqui no Chicana Glory Faith Ministry no ano 2015, abril 2015. Eu comecei a vir aqui nesta igreja, desde que comecei, nunca olhei para trás. É para frente que eu vou, atrás não. Sim, eu conheci essa igreja, cerca da minha prima que ia numa igreja, no Binone. Ela me convidou nessa igreja, fomos nessa igreja, mas como era muito longe, tínhamos que gastar muito por transporte, nos recomendaram essa igreja, para nós virmos aqui. Quando nós viemos aqui, vimos que essa igreja era quase igual com aquela igreja. Só começamos a vir aqui em abril 2015, até data hoje. Quando eu cheguei aqui, eu vi que aqui havia vida. Só eu não olhei mais para trás, continuei aqui até data hoje. São muitos testemunhos que eu vi aqui que me fizeram não olhar mais para trás. Porque o que eu vi aqui é mesmo milagre, era mesmo milagre, que eu nunca vi na minha vida. Eu fui em muitas igrejas, mas o que eu vi aqui era muito, mas muito maravilhoso. Deus existe nesta igreja. Deus existe nesta igreja mesmo. Não tenho dúvida. Nem aqueles que têm dúvida, quando verem essa mensagem aqui, tem que saber que aqui é onde você pode vir para ver a força de Deus. Se a senhora ou o senhor, ou que seja, quer ver essa mensagem na televisão ou nas redes sociais, tem que vir nesta igreja. Se você tiver problema, nem que seja qual o tamanho de problema que você tem, não tenha medo. Quando você vir aqui, eu vou voltar para casa com um sorriso na cara. Não se preocupe. Ok. A partir do dia 8, 9, 10 e 11 de dezembro, é o nosso aniversário nesta igreja. É a Chicanha Glory Faith Ministry. Você pode vir em números. Você vai ver a força de Deus. Vai ver a força do maior, do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Happy Anniversary Chicanha Glory Faith Ministry.